Estamos aqui nesta manhã, glória a Deus, quarta-feira esse, caminhando no paredão do titão, titão ao lado, vizinho do outro, comendo vitamina D. Hoje, lhe mostrarei a vitamina D, glória a Deus, vamos sentar aqui um pouquinho, e ficar recebendo um pouquinho, de vitamina D. Olha aí, a vitamina D é aí, ó, do governador do dia, que é o sol, lhe proporciona, a vitamina D. 15 a 20 minutos, sol, e você pega, 3 dias por semana é suficiente, para evitar os toporões e fraquecimento dos ossos. A vitamina D fortifica os cálcios do seu corpo, 90% de vitamina D, enfiada do sol, glória a Deus. Mais 10% de alimento, ovos, leite e peixe, glória a Deus. Vitamina D, vitamina D, galera, pegando aqui no paredão, importante, vim de camiseta e bermutão. Vitamina D, para que o seu corpo venha, está exposto os braços e as pernas, para estar recebendo a vitamina D nos pulsos, no braço, no rosto, glória a Deus. Vitamina D, vitamina D, o sol, lhe dá para você estar fortalecendo o seu corpo com a vitamina D do sol. Valeu, galera, momento, biologia, vitamina D.